Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 375 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Rebelo como sempre abrindo alas e essa semana vamos tratar do peso, o confuso peso pesado do UFC, John Jones vai ou não vai, Miocic vai ou não vai, Sergei Pavlovich começa a assustar, tem Sirio Gani voltando, Tom Aspinel luta em julho e vai rolar uma suruba legal aí dessa galera para definir quem vai ficar com o cinturão até o final do ano, e para debater esse suculento peso pesado temos o time caseiro não completo, eu diria que mais do que completo, reforçar muito melhor do que a escalação original, porque Lucas Carrano hoje não está, graças a Deus, está viajando, está na Eslovênia, Mandou o abraço da cobrinha que ele não consegue me deixar em paz também, mas Lucas Carrano está viajando com o circo do Brave e não estava no aeroporto, não pôde gravar, então hoje eu começo com ele, o galã de Niterói, o nosso narrador do Fight Pass que está trocando de carro, acabou de me confessar que vai pegar uma Lamborghini zero quilômetro, né André, como é que está os preparativos para essa nova máquina? Fala perigoso, isso é engraçado, hein perigoso, tudo bem galera? Mentira, isso é entrega do Renato, não tem nada disso, vou continuar com o meu palio duas portas aqui por um bom tempo, um abraço para você, um abraço para todo mundo que está com a gente aqui no podcast, e vamos que vamos né cara, hoje com o time muito, mas muito melhor do que o original, melhorou muito né? É, com certeza Um crossover, um crossover daqueles né? André, estive no resenha do Fight Pass na última sexta-feira e só recebi críticas até agora né? Um fiasco né, um fiasco né, vamos falar a verdade né? É, geralmente o pessoal está valendo como péssima participação, que anão sem graça, estava nervoso, mas se me chamar de novo eu melhoro na próxima, André, por favor, não me esqueça de mim Acho difícil você voltar cara, porque o teu nome já ficou lá na lista negra, a pior participação da história do programa A Boca do Sapo né? Renato Rebelo, Boca do Sapo, foi a pior participação, mas recorde de acessos, recorde de views e recorde de comentários né? Então a gente tem alguns erigidum ali né Renato, que a galera gosta né? É por pena né André, geralmente é por pena, mas quando eu disse que o nosso line up, o nosso elenco estava reforçado hoje, porque sai Lucas Carrano, olha só quem entra É tipo assim, saiu o Obina e entrou o Ibrahimovic né, quase, ele, Vitor Miranda, o melhor analista de lutas do Brasil, principalmente o único analista aqui do Youtube que já tomou soco na cara né? Que é uma vergonha esse sexto round, que é só leigo, Vitor Miranda como vai? Muito obrigado pela colher de chá de participar desse podcast xexelento aqui Fala meus amigos do sexto round, André e Renato Cara, eu concordo que está melhor esse elenco, porque trocamos o queixo pelo quebrador de queixo Olha aí E detalhe né, o exemplo do Renato Ibrahimovic foi perfeito, porque os cabelos do Ibrahimovic estão aí né? Não, mas o Carrano é imprescindível né? E é sempre uma falta quando ele não está, mas já que ele não está, vou tentar fazer meu máximo aqui para cobrir esta falta E Renato, sobre a tua participação do resenha, eu acho que a gente está meio que na disputa aí, quem teve mais audiência Mas o importante é o seguinte, falem mal, falem bem, mas falem de mim, não é isso? É isso aí Se falaram mal de ti nos comentários, o importante é que teve comentário É, minha avózinha já dizia, seja o melhor ou o pior meu filho, só não fique no meio, meio termo é que você acaba esquecido Mas Vitor, o que mais que é essa dos seus cabelos? Como é que, o seu apelido era Alex Luthor no começo da carreira e agora o cara está esvoaçante com o cabelo azateu, copete Falta só a franjinha, agora é super homem, falta só o Szinho na franja aqui, sabe? É o pé que no nosso tempo era chamado de pega rapaz né, ó Vitor? É, é, a ondinha do pé Foi na Turquia? Lá ele, lá ele, pega rapaz, lá ele Foi aquela mágica turca que rolou? Olha, essa é brasileira, técnica turca, mas foi feita aqui no Brasil mesmo, esse implante maravilhoso A minha doutora Thaís Batista, aqui de Genville mesmo, ela fez altos cursos com os melhores E não precisa mais agora tu guardar dinheiro pra esperar ir pra Turquia fazer, já tem no Brasil essa técnica É, eu vou fazer também porque me chamam de anão calvo né, então eu preciso melhorar, vou atrás da doutora aí Anão é massa, mas calvo daí já é pesado Vitai, então, vamos lá, quero começar com você, você assistiu a luta do Pavlovich com o Kurt Blades no último fim de semana, claro né, a nossa profissão O que que você achou né, porque eu tava comentando com o Carlão Barreto lá no resenha e tipo, a narrativa de que o Blades ia botar pra baixo e macetar, ela parecia bem natural né, porque foi assim que o Overin venceu Só que o Blades, ele, ele, sei lá, ele se apaixonou pela trocação, ele tá com a entrada de quedas meio telegrafada e o bichão lá com 2 metros e 3 de envergadura manteve a distância e sentou-lhe a bolacha né, bate muito pesado Qual foi a sua análise aí? E claro, não é pra furar o seu quadro hoje à noite né, só um teaser Não, o que acontece foi o seguinte, eu fiz uma live até reagindo à luta, vi a luta ao vivo ali com a galera e durante a luta eu falei assim, como assim Blades, tu quer trocar porrada com porradeiro? Parecia que ele entrou na luta pra trocar porrada, porque os primeiros 2 minutos antes dele entrar em queda, que ele já estava debilitado quando ele entrou, antes desse momento ele não deu pinta que iria entrar Então eu pensei, pô, não é possível que o cara vai trocar porrada com um cara que derrubou 14 no primeiro round, porque a ideia que a gente pensou é o seguinte né Ele derrubou mais corpo que o André em Niterói hein, dos anos 2005 a 2002 hein E olha que isso é uma missão quase impossível hein cara Pô, superou o brasileiro, não pode, mas aí a estratégia mais óbvia né, que estava na cabeça de todo mundo, acredito que também na do Blades, de enrolar essa luta e levar ela para o sexto round, se fosse possível né Paulo, Paulo, esse aí já deu a minha vaga de piadas de tiozão do pavê Carrando não volta nunca mais hein Nunca mais Porque a lógica era essa, tanto que se a gente olhar os dois, o cartel dos dois, o Pavlovich tem 14 nocautes e o Blades tem 12, ou seja, não é muita diferença O detalhe é que o Pavlovich derrubou os 14 no primeiro round e o Blades tem apenas 3 vitórias pela via rápida no primeiro round, ou seja, ele é um cara de mais longa distância né Ele trabalha porrada, trabalha wrestling e aí vai minando o cara, vai confundindo o adversário para chegar mais para frente Ou o ground and pound, ou aquele diretão que ele dá muito bem alternando entre entrada de queda e o direto E aí o cara fica, o adversário fica confuso saber se defende a queda, se contra-golpeia um direto e acaba se dando mal Nessa luta, depois eu olhando para fazer análise, eu percebi que a ideia do Blades era levar a luta mais para frente E com isso enrolar um pouco ali, ficar na finta, naquilo que ele faz muito bem Finta, dá um jab, dá um direto, se movimenta Só que qual foi o problema? Rolou os dados ali no começo né, foi para o Franco Mas eu digo que foi o seguinte, o Russo não deu espaço para o Blades andar ou enrolar a luta Ele encurtou muito rápido e obrigou o Blades a fazer alguma coisa Tentar a queda foi difícil e depois eu falo isso na minha análise, vou falar isso na análise Que alguns movimentos que o Pavlovich fazia, tanto upper como baixar o nível toda vez que ele fosse atacar Para impedir as quedas, então isso dificultou demais a entrada de queda inicial do Blades E aí ele precisou, aquado ele precisou trocar porrada Só que aí porrada por porrada o Urso Polar é sinistro né É verdade, o Ressler não gosta de estar no calcanhar né Não gosta de andar para trás e o Pavlovich deu uma abafada nele Exatamente, e é exatamente assim que o Blades se dá bem Andando para frente, fazendo o adversário recuar E nessa ele baixa, dá o jab, dá o direto, baixa para afintar a queda e sobe de novo E aí nessa ele vai comendo o adversário, não tem jeito de fazer isso agora O que vai comendo vai? Comendo pelas beiradas André, impressionante o poder de fogo do Pavlovich né A gente já viu, tem pesos pesados que batem muito forte e tal Mas parece que tudo derruba, é jab, cruzado, tudo que pegar ali é morte cerebral, é impressionante É cara, ele tem realmente essa pegada descomunal Inclusive ele lança um upper né, de longe cara O Minotauro estava falando isso na transmissão É um upper alongado e ele consegue uma potência nesse golpe né O Vitor está aqui pô, analista placear, cinco estrelas né Não é aquele upper curtinho de baixo para cima, aquele impacto assim Ele estica longo o golpe e mesmo assim quando toca Parece que ele pega no ponto certo né Agora é o seguinte, perdeu na estreia para o Overeem Já são seis vitórias seguidas, seis nocautes Todos os nocautes no primeiro assalto Ele só chegou no terceiro round uma vez na vida No Fight Night Global E em cinco rounds no mesmo evento né No Fight Night Global na edição de 68 Então o restante cara, aliás Mas outra vez ele lutou três rounds Mas de resto cara, é tudo primeiro round e tudo nocaute cara É uma qualidade realmente diferenciada A gente tem que lembrar Não só de mãos pesadas vive o Sergei Pavlovich O cara tem uma base no wrestling Defende muito bem quedas Não precisa usar esse fundamento Então eu acho que é um cara que merece estar onde está E vai dar trabalho para 95% da categoria Sabe quem eu pensei? Eu imaginei o Brock Lesnar com técnica O cara é... Brock Lesnar striker É Não, e com técnica né É um pouco mais fino né É gigante Ah sim É um pouco mais fino né Ô Vitor, punch, dá para aprender punch? Eu sei que se você bater, repetir e tal Você fica mais preciso A mão fica mais calejada Mas um bicho desse é meio que inato né Não veio de fábrica Não é possível É, tem duas situações Dá para você adquirir mais força Mais pegada Fazendo treinos específicos Mas no caso Assim como o Poitam por exemplo O Poitam Por mais que ele treine técnicas E ele treina muito saco Ele falou E isso também dá muita pegada Mas a gente sabe O Vitor ele não O Vitor ele não está com chip Do sexto torno Não está Não está É, estou só deixando brecha né cara Só estou levantando a bola para vocês chutarem O André é meio maturo Eu aprendo, ainda eu aprendo O André é meio maturo O Vitor, peço perdão Sério Leva tudo Vou te falar Renato Quando você botar Fizer a thumb lá Participação Vitor Miranda Você já bota entre parênteses Lá ele Aí já está tudo certo Vai Vitor Desculpa Por favor Siga Mas enfim Nem lembro o que eu estou falando agora Você estava falando do Poitam né Ah tá Então aí o Poitam A gente sabe que o Poitam É um cara que nasceu Com aquela força ali A mesma coisa o Russo É um cara que tem uma estrutura Já muito forte Muito pesada E claro com treino Aí fica mais ainda né Com certeza Agora eu quero saber Olhando um pouco pra frente né Porque a situação da divisão É a seguinte O Cutblade está fora da corrida O Taito Ivasa também perdeu Pro mesmo Pavlovich A gente tem vivo aqui John Jones e Steve Miotic Que devem se enfrentar Mas começou a novela Chatíssima aqui Inclusive o adversário Do retorno do John Jones Era pra ser o Steve Miotic E acabou sendo o Cyril Gani Porque não fecharam a negociação né Então assim Começou de novo essa negociação Não sabe se fecha Não sabe se não fecha O Cyril Gani é o primeiro do ranking Mas depois do amasso Que ele levou do John Jones Está sem moral Pelo menos no momento Vai precisar de uma vitória aí Pra postular qualquer coisa Pavlovich é o terceiro E temos o Tom Aspinel Garoto do André né Que Meu menino Perdeu pro Kurt Blades Entre aspas né Pisou em falso Rompeu o ligamento do joelho E vai voltar agora em julho No Fight Night em Londres Provavelmente será a luta principal Segundo o Leon Edwards Precisa de adversário O que que você acha aí André O que que você faria Entre de casamento Vocês dois O que que vocês fariam De matchmaking Bom A gente sabe Que timing nesse esporte É fundamental né Então se a gente pega ali No topo da divisão E olha por exemplo Pro campeão Esquece o campeão E Miotic né Que estão nessa novela Depois a gente trata dele Você pega o Cyril Gani Lutou agora em março Você pega o Volkov Lutou em março Você pega o Spivak né O outro Serguei O Spivak Lutou em fevereiro Então no topo da categoria aqui Você tem esses caras Que você pode casar Pra dançar com o Espinal E tá de volta em julho Se tudo der certo Então eu creio Que ele pegue um desses Tá Eu acredito que o UFC Vai alimentá-lo com o Spivak Ou o Volkov Tá certo E pro Pavlovich Que acabou de lutar agora Em final de abril Eu acredito que mais pra frente Possam dar André Só um parênteses O Espinal já macetou o Volkov Pegou no primeiro round E o Spivak também Já pegou os dois Já bateu os dois Ah Os dois no primeiro round Então olha só Então isso aí muda de figura Pro Espinal Não tem muito jeito É pegar um Cyril Gani Na próxima rodada Ou o Taito Ivasa Porra Taito Ivasa Vem de 554 derrotas Né cara Tá servindo Ele tá atrás ainda Então eu acho que Eu acho que não Renato Eu acho que Que pega um Gani Até porque pro Gani é bom Bater um cara hypado Como o Espinal Vindo de lesão Um cara que Que vai trocar com ele Apesar de ser muito bom de jiu-jitsu O Espinal é um cara Que gosta de trocar Se botar pra baixo O Gani vai poder mostrar Pro mundo Que tá com o grappling afiado Então eu creio que Essa luta é boa pro Espinal Né Por razões óbvias Vai pegar o primeiro do ranking E pro Gani é bom Porque vence um cara hypado Em casa né Que possivelmente vai ser Naquele evento Que vai ter em Londres Então Eu acho que essa luta Se casar E cara Pavlovich Que já ficou de bye Pra John Jones e Gani Vai ser o próximo desafiante Ao cinturão Se o Miotic Não lutar contra o Jones Eu acho que ele pega o Jones direto E se o Miotic lutar Ele vai ficar de bye de novo E vai tá na vente Vai tá na fila Então eu acho que O timing favorece A todos esses caras Eu acho que A conjuntura do peso pesado É ótima É um momento ótimo Quem se embola nessa corrida É o Jailton Malhadinho Que vai pegar o Jairzinho Rosenstruck Agora No próximo dia 13 de maio O Malhadinho tá Duas vitórias De chegar nesse pagode aí Exatamente E o timing pra ele É ótimo cara Então Se ele vencer o Jairzinho Ele já chega em nono Já cola nessa galera Nesse pelotão ali Que tem Spiva Que tem Volkov Aí sim Eu acho que o Malhadinho Pega o Tuivasa da vida Numa próxima rodada Eu acho que dá o Tuivasa Pra ele Porque é É o momento Entendeu Vitão Me diga o seguinte Cara Hum Gani Gani Você acha que ele deu Deu uma defecada Na calça Eu acho que foi forte Bem líquida Bem amarelada Bem amarelada Porque se a gente olhar A finalização Cara Quando eles vão pro chão O Jones primeiro Faz uma posição Que ele faz em toda luta Que é aquele Abraçando o pescoço ali Pra dar aquele estrangulamento E aí Quando o Jones Abraçou o pescoço O Gani Em nenhum momento Desde o começo Até a finalização Ele nem segurou A mão no Jones Não tentou defender Não sei Se ele tava Super confiante Que eu não acredito Eu acho que aquilo Era muito mais medo Que ele travou E ficou desesperado Não sabia o que fazer Ou queria que O terror acabasse logo Sei lá Cara Pode passar mil coisas No adversário Na cabeça do cara Mas É como o Renato falou O Ciro Gani É um cara Muito difícil de bater E pegar o Asp Com cirurgia Vindo de cirurgia Não sei como é Que vai estar A movimentação dele O cara é bom também De boxe pra caramba E aí na trocação Até confio mais nele Mas esse jogo Do Gani De bate e sai É muito enjoado Tem que estar afiado Tem que estar zero bala Pra poder vencer essa luta E você vê como é Que tudo encaixa Eu acho que por exemplo O Gani é uma luta Pior pro Pavlovich Mas de repente Não é uma luta Tão ruim pro Asp Agora Tem o clássico Porque Imagina Inglaterra contra a França Na luta principal Do Fight Night Na O2 Arena É isso É isso que eu tô falando Cara E se você olhar Por outro lado Você vai alimentar o Gani Com quem Se você olhar pra baixo O Ivas Ele já bateu Entendeu O Volkov Ele já bateu Já perdeu pro John Jones Já insinou Ele já lutou Não tem muita gente Pra botar não Vai dar pro Sergui Spivak Que não tem muito nome ainda Venceu o Greg Hart Sakai E o Lewis Já agora na reta final de carreira É muito mais certo E muito mais vendável Você fazer uma luta principal O Aspino Contra o Gani Até porque o Gani Não tem problema de quarta peso Lutou em março E cara Durou dois minutos Na mão do John Jones Ou seja Tá com sede Tá com fome Tá doido pra pegar uma luta Pra se provar de novo Eu acho que é por aí É verdade Vitor O que você acha da situação Da categoria Porque o John Jones Já fala abertamente A luta com o Miotic É minha luta de aposentadoria É assim Dá pra entender Ele não vai pegar o Pavlovich Depois no menor Pay Per View Da vida dele Pra ganhar pouco E correr É altíssimo risco Nenhuma recompensa Pra ele Ele pode Podendo vencer o Miotic Se aposentar com o maior Da história do esporte Sem muita contestação Com recordes muito difíceis De serem batidos Você acha que a gente Vai ter um cinturão Vago Por quê? Porque se o John Jones Luta com o Miotic Vence e se aposenta Cinturão vago Você pode fazer De repente O Pavlovich Contra o vencedor De Tom Aspen Alves Sirilgani Mas se o Miotic Vence o Jones Aí você vai ter Uma outra luta Então esses caras aí Vão ficar batendo cabeça O que você acha Que resolve aí Dessa bocada? O Miotic Vencer e não darem O revanche pra ele Ah Você acha que não vão dar Pro John Jones Essa revanche? É O problema é que eles Vão dar Até porque Assim Mesmo que não tenha sentido Só porque o cara Ganhou uma luta Se ele tivesse dominante Ali já Umas 3, 4 lutas Valia Tinha sentido E ainda se a luta Fosse muito para ele Entre os dois Entre o Miotic Aí faz sentido Ter uma revanche Mas independente disso Eles farão essa revanche Caso ele perca Porque ele vende Porque todo mundo Vai querer ver Então cara Eu também não sei Posso dar uma Posso fazer um Náudio Profeta aqui? Ah pera aí Eu quero saber Se o Vitor acha Que o Miotic Vai vencer o John Jones Mesmo Cara tem Tem capacidade Vou te falar Que tem capacidade Teoricamente Melhor no chão Muito melhor no chão Do que o Sirilgani Muito mais preparado Experiente nisso E em pé cara O box do É que ele não tem chute Mas seria um O chute é um caminho Para vencer o John Jones Mas o box do Miotic Do Borbeiro Eu boto fé Então Se você fosse Fazer uma fézinha Lá na stake Seria de Steve Miotic Eu boto No Steve Miotic Parem as máquinas Parem as máquinas Manchete Torreirão da crava Miotic Nocauteará John Jones Pode botar aí Pode botar aí Olha e vou te falar Não duvido mais Do nosso Vitai Porque ele esteve aqui Antes do Poatan Estrear no UFC E disse que ele seria campeão Falei? Falei Tá vendo? Falou Esteve aqui E cravou Quando a gente nem sabia Como é que ele ia converter Para o MMA Cravou Legal Cravou Né André? Cravou No seu coração Justamente porque Independente Se ele estava novo Ainda no esporte Experiente Só que o estilo dele O jogo dele Parece que ele fez a carreira dele Do kickboxing Pensando no MMA Porque é um estilo Dessa categoria Ali no topo O que você acha Que vai acontecer? Vou te explicar Dois centavos não Eu vou dar cinco centavos Porque minha opinião Vale muito mais Do que a tua A tua só vale dois E a minha vale cinco Você também está acostumado A dar dois Né André? Eu não Já foi o tempo Já foi o tempo Já há 40 anos Já um cara combalido Não duvido das habilidades Do Miotic De jeito nenhum Dos maiores Da história Do peso pesado Mas eu acho que o John Jones Está muito bem Nessa categoria de peso Tirou para nada O Gunny daquele jeito Que era o Até então o campeão O campeão interino Então eu acho que ele vence O Miotic Acho que o Miotic Se aposenta em caso de derrota Talvez o John Jones Também se aposente Eu acho que não Não vem para a roda Para lutar com o Pabllo Vít Nesse sururu todo não E eu acredito que O próximo cinturão Será um cinturão Disputado pelo Pabllo Vít E o vencedor De Aspino e Gani Vamos fazer meio que Um cinturão vago Eu acho que a história Vai caminhar mais ou menos Por aí Caso o John Jones Resolva continuar lutando Vencer o Miotic Isso no cenário Que ele vence o Miotic Vence o Miotic E aí sim ele vai pegar O Pabllo Vít Numa próxima rodada E Aspino e Gani Vem como vencedor Vem como desafiante Numa história dessa E num title shot Eu acho que vai mais ou menos Por esse caminho Agora eu quero coragem André e Vitor Quem será o campeão Dos pesos pesados No meio de 2024 E aí a gente já tá falando Mais duas ou três rodadas Já daria pro Malhadinho Chegar etc e tal Quem estará com esse cinturão No meio de 2024 Vitor Miranda? Pabllo Vít Opa Na lata hein Carrano Se fosse o Carrano Ele ia falar Olha tem uma chance De ser o John Jones Mas tem o Miotic O Cyril Gani Ele ia citar o top 10 inteiro Né? Cima do muro Vamos lá André Rapaz Eu também acho que o Pabllo Vít Sério? Posso explicar? Pode Pô mas tem o Aspino aí também Por Malhadinho Cara Eu acho que ele pega Agora o Jairzinho Fim do ano Ele faz mais uma ali Uma galera mais do topo Ali do Volkov Um cara desse Que tá ali na frente Na fila Eu acho que em meio do ano Ele pode estar disputando O cinturão Como campeão A gente adora o Malhadinho E tal O Malhador Medov Crack Etc e tal Mas vocês sabem que Vai chegar uma hora Que a diferença de peso Vai falar alto Vai claro Vocês entendem isso Isso Mas eu tô pensando No cenário Que ele vence o Jairzinho Que eu acho que ele tem Total capacidade de botar pra baixo E macetar o Jairzinho Numa oportunidade Numa outra situação Que ele pega um cara Mais de meio de tabela Ali um Taito Ibaza Tem a mão pesada Repito Um Volkov Mas um cara desse Que ele vai botar pra baixo E de costas no chão É um sanhaço É um problema sério Então eu acho que Até ali Eu acho que o Malhadinho Nada bem Então eu acho que No meio de 24 Ele pode ser um cara Pronto pra disputar o cinturão E naquela oportunidade Eu acho que o cinturão Vai estar com o Pavlovich Porque pelo timing O Aspinel vai ter que pegar Um Sirilgan da vida Vai ter que passar pelo ganho E aí fim do ano Vai ter mais uma luta Eu não sei se o Aspinel E o Sirilgan Tem jogo pra ganhar do Pavlovich Eu acho que pra bater o Pavlovich É John Jones Ou um É difícil, cara Acho que o Pavlovich Pronto Não vou ficar enrolando muito não Também acho No meio de 24 É o Pavlovich Então ele vai ficar chupando O dedo legal Bear Knuckles já retirou Proposta por ele Belator não tem dinheiro PFL tá falando Mas de novo Como é que a PFL Vai pagar os 8 milhões Do Dana White Impossível Então Existe uma chance Do Francisco Francisco O Miotic O Miotic também E ano que vem Gostaria de ver Aspinel versus Pavlovich O Pedro Poleto Final do ano Gani na cabeça John se aposentando E o francês Cozinha Pavlovich Na disputa de cinturão Eu acho que o Gani É uma luta ruim Pro Pavlovich Não sei se eu tô maluco Vitor O que você acha? Tô maluco Não, não tá não Assim, se a gente pegar O Pavlovich Que a gente viu No final de semana Ele é muito matador Né, cara? Não, mas aí Pera aí, pera aí Aí você tem que pegar O Pavlovich Que você viu Nos últimos Quatro anos, né, cara? Que é assim, né? Que é igual, né? É igual Pois é E o Gani Ele vai ter que fazer Um jogo tão perfeito Tão perfeito Do que ele é melhor De bater e sair Bater e sair Bater e sair E ganhar pro ponto Porque por nocaute De jeito nenhum E pegar uma mão Um jab Que seja do Pavlovich Já começa a complicar Ó, Washington Oliveira Jones arrasa o idoso Se aposenta Aposentado Destreinado O Miotic Se aposenta Ele não gosta Do Miotic, né? Enganou Assina novamente Com o teammate Vence o Pavlovich De forma arrasadora E se torna campeão Novamente Gabriel Pitbull Oliveira Pavlovich Verso Malhador Medov Essa é a luta Que o povo quer O Malhadinho Tá uns 15 quilos Mais leve, né? Isso aí, né? Cara, mas olha só Dá pra ele botar Se ele quiser encorpar Meu irmão É só ele fazer Três meses De supino Levantamento terra Que o bicho é dobrado Meu irmão Ele chega mais forte Se ele quiser Tem usada, né? Entende? Não, mas mesmo assim Pô, cara É o biotipo do cara, bicho Não precisa tomar bomba Pra ganhar massa Se fazer um trabalho De um ano mesmo Se fazer um trabalho daqui Pra visão de meio Final de 2024 Aí dá boa É louco E outra coisa, cara O cara não precisa ser Carregado de músculo Pesadão Pra ser campeão do mundo Não, bicho Você vê O Miotic Foi campeão do mundo Com 106 quilos Entendeu? O Cigano Foi campeão do mundo Sei lá Com 108 Pô, o Malhadinho É isso aí, cara O Velasquez É porque a gente A gente viu pouco Do Malhadinho Em pé No peso pesado Do UFC, né? Todos esses Que você citou Precisaram da trocação Uma hora ou outra O Malhadinho Pois é E o Malhadinho Vai precisar também Vamos ver Vamos ver como é Que ele é emparelhado Com o Pavlovich Com o Blade E ele é muito mais veloz Do que todos esses aí Que você falou, né? É, é Trade-off, né? Tem pontos fortes E pontos fracos É, eu tô falando do cara aqui Não é porque é brasileiro Nem porra nenhuma disso Não, moleque é diferente Não, moleque é diferente Vocês vão ver, pô O futuro vai dizer, cara Moleque é diferente, cara Vamos lá, vamos lá Ele faz um jogo Que ninguém faz Ó, o Matheus Nascimento Concorda com vocês Sem sombra de dúvidas Será o monstro do Lago Ness O Pavlovich Pavlovich assustou, né? É porque É um poder de fogo ridículo Aí você acompanha isso A um peso pedal De 30 anos Já atlético Que tem o wrestling Como base Assusta, né, cara? Assusta É, é Eu acho que pegou Eu acho que ele apareceu Nesse fim de semana Pra muita gente Que não o conhecia Entende? Ele fez o Pela primeira vez Ele fez uma luta principal Então ele passava Ele voava abaixo do radar Então eu acho que ele pegou Muita gente surpresa, sabe? Ele bateu um top da categoria Do jeito que ele bateu Eu acho que é isso Porque ele já faz isso Há muito tempo Já faz isso fora do UFC Então assim Não é tanta surpresa O negócio é o nível de competição Que ele chegou Com 30 anos de idade Fazendo o que ele vem fazendo É um negócio absurdo É verdade Deixa eu embalar aqui O podcast dessa semana, pessoal Começando aqui Pelo abraço da cobrinha De Lucas Carrano Direto da Eslovênia Mandou do aeroporto aí O áudio não vai ficar Grande coisa Mas tem que ter Esse quadro tradicional Do sexto round Pessoal Hoje o abraço da cobrinha Vai ter que ser remoto Porque eu tô no aeroporto Aqui de Ljubljana Voltando do Brave 70 Tentei achar uma área Mais silenciosa aqui Mas não foi possível O aeroporto é do tamanho Da rodoviária de Vinópolis Então não vou mandar Abraço da cobrinha Para o aeroporto de Ljubljana Que é muito pequeno Vou mandar abraço da cobrinha Na verdade De uma nova categoria Que é o abraço da cobrinha Preventivo Vai pro Nick Maynard O matchmaker Das categorias mais pesadas Do UFC Que se não casar Sergei Pavlovich Contra John Jones Agora Vai receber a abraço da cobrinha Depois dessas últimas atuações Do Pavlovich Já passou de hora Da gente ver ele lutando Com o John Jones John Jones e Steve Miltich É uma luta legal Mas nem se compara O nível de disputa Eu acredito De emoção Que a gente pode ter Numa eventual luta Entre o Pavlovich E o John Jones No meio do ano Então Nick Maynard Fica esperto Tá levando um abraço da cobrinha Preventivo E se não ficar esperto Daqui a alguns meses Vai levar o abraço da cobrinha também Meu querido Vitor Miranda Um grande abraço pra você O melhor analista de lutas do Brasil Faça aí seu merchan Do seu canal Do quadro No canal do UFC Pessoal confunde Por favor Passe o serviço completo E muito obrigado Por dar essa colher de chá Aqui pra gente E participar desse podcast Humilde Do sexto round Ô Renato Quem agradece Sou eu cara Obrigado mais uma vez Por participar É sempre É muito bom Poder ter o contato Com a tua audiência E a galera que quiser Aprofundar mais Nas lutas As melhores notícias As melhores resenhas Estão no sexto round Mas eu jogo ali Pra complementar No meu canal Vitor Miranda É só acessar ele pelo Youtube Ou no Diário na Luta Do UFC Brasil As análises mais aprofundadas De uma maneira Técnica e estratégica Sigam lá Se inscrevam no canal também Tem um slogan hein Análises aprofundadas Mas é um slogan bonito Gostei Pô é Eu tenho que aperfeiçoar isso aí Vou anotar essa Maravilha É meu querido André Um grande abraço pra você também Passe aí a agenda da semana Abraço do Pachequinho Abraço do Memo Tá cheio de quadro né Ah sim sim Tô com moral aqui no sexto round né Já funcionário Pro bono né Trabalho de graça Desde 2016 Pelo menos um pouco de moral Você me dá né Uns 5 minutinhos de fama No final desse podcast né De graça nada Paguei um suco de limão Caríssimo pra você Na última aí da São Paulo É foi Pedi batido com gelo Com um pouquinho de açúcar Veio quente e azedo Parabéns Obrigado Parabéns Melhor que já tomei Melhor que já tomei Seguinte Antes de eu mandar Os abraços aqui No meu quadro Eu quero dizer que Amanhã rapaz Terça-feira Se você estiver ouvindo Esse podcast Na segunda-feira Amanhã 25 de abril Ali no finalzinho da noite No início da noite Vai dar 7h45 Vou participar do Sport Summit Cara Aqui em São Paulo Edição de 2023 Que é o evento O maior evento da indústria Do esporte Na América Latina Então Fui convidado A falar sobre o UFC Estarei eu Rodrigo Minotauro Nosso presidente Eduardo Galetti Vou estar mediando Esse bate-papo ali Só gente importante Hein Vitor Caramba Tem que ficar mais perto Do André A gente vai fazer Vai participar desse painel Do UFC Grandes marcas Estão nesse Nesse Summit Grandes marcas do esporte Tem WSL do Sul Está o esporte da Globo Está a ESPN Vários players do esporte O UFC está nessa Vai rever coleguinhas? Vai rever Vários Vários Tomaremos um Tomaremos um suco de laranja Depois do evento Sem problema Grandes amigos Eu fiz por lá Olha Eu Deixa eu só indicar Aqui para Fabrício Verdum Levar o André Azevedo Para dos nossos Zicudo e Cachorro E botar toda a galera Que trabalha no combate Teremos surpresas emocionantes Cara, o Renato não presta Cara, o Renato não presta Então, bom Terça-feira Amanhã Dia 25 de abril 7h15 Começa, né 7h30 No pavilhão Pacaembu Agradeço aqui já O Dias Quem quiser pintar por lá A gente troca uma ideia E aí tem aqueles programas Todos na nossa grade, né Hoje, logo mais tarde Tem o Se Liga Com a participação De Renato Ó, Redatão O Renato vai estar na área Então, hoje Logo mais que 6h da tarde Tu já conecta lá no YouTube Já vai para o nosso programa no ar Se Liga E sexta-feira tem resenha E sabadão tem mais um evento Né, cara O Fight Night Maneiro Inclusive Com Pezão Rodovieira Caio Borralho E muitas lutas boas E o abraço Do Pachequinho Vai para Bruno Silva O blindado Que voltou Voltou muito bem Nocauteando Mandou bem demais E para encerrar aqui Já estou me alongando bastante Fazendo o jogo Tem mais um quadro, André Tem mais Tem o mais importante de todos Que eu abraço Para a nossa audiência Danilo Martins Danilo, um abraço para você Irmão do grande Grande Denis Martins Para quem não sabe O Denis Martins É o pai do Sherdog O cara não estava tudo No caderninho Hoje ele está no UFC Executivo da UFC O Denis Martins Então vai para o irmão dele Para o Danilo Martins Que está sempre na nossa audiência O Denis nunca escutou a gente não, tá Mas o Danilo Opa, caramba Todo fim de semana Um abraço, gente Valeu Valeu, pessoal Um grande abraço a todos Sempre lembrando Vocês podem escutar No Google Podcast No Apple Podcast E no Spotify também Tchau, tchau Até semana que vem